A gente lembra da notícia que demos da morte de duas pessoas em um acidente na MG 111 Manhoaçu, na cidade de Simonésia. A Secretaria de Esportes usou as redes sociais e demais canais oficiais de comunicação para informar a suspensão da terceira rodada da competição de futebol no município. O motivo é que uma das duas vítimas fatais é um atleta da cidade, esse que aparece aí em destaque, Marco Antônio Alves Campos, de 23 anos, o Quita, como também era conhecido, atuava no torneio pela equipe do Sossego. Depois de ficar internado no Hospital César Leite, o atleta não resistiu aos ferimentos, nossos sentimentos, mais uma vez, aos familiares aí, né? Simonésia de luto.